No próximo episódio de Kali Smash Up... Nós não precisamos de nenhuma prova. Nós temos certeza absoluta de que a professora é inocente. É. Podem parar. Vocês saberão em breve das consequências. Vamos. Abram Halsey! Abram Halsey! Kali Smash Up. Amanhã, às 7 da noite, na NIC. E em seguida, não perca um novo episódio da websérie Engenhocas Bobocas no NIC Play e no Mundo NIC. E em seguida, não perca um novo episódio da websérie Engenhocas.